Se Jesus não dá O seu amor Confesse a ele o quanto você precisa dele Diga pra ele que jamais Você vai deixá-lo Jamais você irá abandoná-lo Diga pro Senhor que nada neste mundo Vai separar você do seu amor Peça a ele a sua misericórdia Peça a ele a sua presença Oh meu Deus abraça essa igreja Pai abraça os teus filhos Abraça meu Pai E faz ele sentir o teu amor Sentir a tua presença Sentir a tua misericórdia Oh Espírito Santo nós te amamos Te queremos Senhor Mais que todas as coisas te amamos E te queremos meu Deus Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Deus me ama Sinto o amor de Deus na sua vida Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me ama Oh aleluia meu Deus Toca neste coração aflito Se estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se estou fraco Se eu estou caído Ele não tem Se há de me amar Sem o seu amor Sem o seu perdão O que seria de mim Deus me ama Deus me amou tanto Deus me ama Que entregou o seu filho Para morrer em meu lugar Deus me ama E o seu amor é tão grande Incondicional Incondicional Deus me ama E Ele está sempre De braços abertos pra mim Deus me ama E o seu amor é tão grande Incondicional Oh Deus me ama Deus me ama E Ele está sempre De braços abertos pra mim E o seu amor é tão grande Se estou fraco Se estou fraco Se eu estou de pé Deus me ama Se estou forte Se eu estou caído E o seu amor é tão grande 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 Obrigado Obrigado por tudo Senhor Por esse privilégio De estar na presença do Senhor Eu sei que o Senhor me ama E sei que a minha vida Está nas Suas mãos Obrigado Senhor Por esse momento tão importante Na presença do Senhor Jesus Igreja se você puder curva-se Dobre os seus joelhos comigo Em nome de Jesus Pai querido e amado Eu me humilho diante do Senhor Eu me curvo diante do Senhor E eu suplico a Tua misericórdia A misericórdia do Senhor É a causa De não sermos consumidos Meu Deus Derrama da Tua misericórdia Sobre nossas vidas Sobre este povo Sobre os Teus filhos E muda meu Deus A história dessa criatura Desse homem Desta mulher Muda Espírito Santo Que haja uma mudança Que até hoje não houve Não que sejamos dignos Não que sejamos merecedores Mas Senhor Por causa da Tua misericórdia Estende meu Deus A Tua mão E toca meu Pai A vida dessa criatura Toca onde os médicos Não podem tocar Remove as dores Remove o câncer Remove Senhor O vírus da sida Meu Pai Opera um milagre No corpo Na alma Na família Dessa pessoa No lar Transforma o coração Do filho